A dermatologista doutora Ana Lívia Bagatini, reconhecida em Mojiguassu pela qualidade do seu trabalho e atendimento, inaugurou sua nova clínica na cidade. Com 400 metros quadrados, o espaço que leva o seu nome abriu as portas para os pacientes na terça-feira, dia 9, e conta com especialistas e procedimentos estéticos inovadores e inéditos em Mojiguassu. A nova estrutura, localizada à rua Wilson Brunelli, no Jardim Bela Vista, tem três salas de atendimento de dermatologia, uma sala exclusiva de aparelhos e outra de cirurgias ambulatoriais. O local aconchegante chama a atenção por detalhes, como a presença de luz natural em praticamente todos os ambientes. Primeiro que eu gosto muito dessa parte clara, dessa parte de natureza, que eu acho que traz leveza para o lugar, né? E para nós também é muito importante, até para a gente estar avaliando um paciente, eu preciso de uma luz, né, do claro, mas na verdade eu gosto muito da paz que traz, esse lugar clarinho, com verde, para mim traz muita paz. Ana Lívia explicou que a clínica conta ainda com cirurgião plástico, uma fisioterapeuta e uma enfermeira especializada para atender o público. Com isso, foi ampliado o leque de procedimentos que podem ser realizados. Eu falo que aqui a gente trabalha com saúde e bem-estar e beleza, né? Então, hoje tem a dermatologia, que a gente faz todos os procedimentos injetáveis, como preenchimento com ácido alurônico, toxina botulínica, estimulador de colágeno. Temos também a parte de laser, né? Temos a nossa fisioterapeuta, que faz limpeza de pele e temos também o cirurgião plástico, que vai fazer todo tipo de cirurgia, tanto as menores com anestesia local, quanto as maiores que precisarem de internação em hospitalar. Ana Lívia ressalta ainda que o espaço tem como objetivo principal ajudar o paciente a recuperar a autoestima e a confiança. As pessoas procuram se sentir melhor, né? Então, melhora da autoestima, se sentir melhor com elas mesmas. Eu falo que a beleza é de dentro para fora. Então, se sentir bem não é só estética, né? Isso mexe com o psicológico das pessoas. Isso na quarentena foi um reflexo muito grande. Muita gente que ficou trancada em casa, que deixou de se cuidar, refletiu isso no psicológico. Então, eu falo que a saúde mental também está associada com a beleza estética. Os atendimentos devem ser agendados pelos telefones 19 3831 2827 ou 19 9 7107 2727. Legenda Adriana Zanotto